Fala gurizada, estamos aí ó, no governador Celso Ramos Estamos aqui no, ancorado no mercado livre aqui Pra carregar E eu sei que eu tô meio sumido aí dos De tudo né, do Instagram, do Youtube, de tudo Mas como eu sou desastrado, mais uma vez eu quebrei meu celular A tela, eu quebrei vindo lá do Juazeiro Quebrei lá no caso E daí eu não consegui arrumar ainda Então, por isso que eu tô meio offline aí Mas se Deus quiser, agora eu subindo pra casa, eu arrumo Descarregando no Seasa lá, encostei no box, eu não sei o que o cara fez Mas ele conseguiu entrar com a paleteira aqui embaixo Aqui assim ó, aqui embaixo E entortou minha plaquinha, cara Aí até eu tirei porque um parafuso caiu E ela tava pendurada e eu tirei Cê tá doido Aí temos aí ó, mercado livre é show né Não tem o que fazer Cê tá doido Aí temos aguardando o carregamento Eu descarreguei Descarreguei segunda-feira no Seas de Campinas Aí foi segunda-feira Aí eu carreguei segunda-feira de madrugada Segunda pra terça em Guarulhos Pra Ponta Grossa Aí eu descarreguei terça-feira de noite em Ponta Grossa Carreguei terça-feira de noite de madrugada De terça pra quarta Que é hoje né Em Curitiba Aqui pra Criciúma Até eu carreguei pra Criciúma Porque eu ia pra casa Ia ficar o final de semana em casa Mas daí como saiu a carga Saiu a carga aqui no governador Celso Ramos Daí eu vim carregar Daí eu vou carregar aqui pra Pra Cajamar E daí o Ricardo falou assim Que ia ver se conseguia me carregar Sexta lá Pra Criciúma Pra descarregar essa árvore em Criciúma Aí dá boa Deu ficar o final de semana em casa Ó aqui minha platinha Isso aí o cara bateu aqui ó Até marcadinho ali ó Entortou Não sei como é que foi entortar Porque isso aqui é um alumínio Isso aqui é um alumínio seco Aí agora eu tô com medo de desentortar ela e quebrar Eu vou tentar desentortar lá na firma lá Que tem as As ferramentas certas Tu é louco O meu guarda-roupa aqui O meu guarda-roupa de roupa suja Coisarada Jogada Massa de pulir Massa de pulir tá só a bagaceira Se tivesse massa eu ia pulir esses tanques aqui Essas rodas Que tá meio fosco já Mas tá só um carda Aí Nem presta mais Essa massa aqui eu roubei do Do Lucas Bobata Tinha só um pouquinho e eu peguei pra mim Cê tá doido Mas aí minha plaquinha aqui dó Tomara que no desentortar não quebre Senão tem que mandar fazer outra Pra acabar né Fazer o que Acontece Acontece Dá uma pulida nesse tanque né Tá meio fosco Aí Cê tá doido É um espelho o bagulho E o perfilzinho Até que esse Samsung não é tão ruim de gravação Tô moscando já Podia ter gravado faz tempo já O Jonathan que tá louco comigo Uma semanada já sem vídeo Olha Ele pira o cabeção Mas agora faz parte né O celular tá aqui ó Ali ó Quebrou a tela Tipo funcionando ele tá Quer ver Acho que eu vou até conseguir ligar a lanterna Ou não Não porque tá quebrado ali Fiquei com tanta raiva dele Que eu bati com esse celular em cima dele Que quebrou ali o cantinho Lazarenteado Deixou na mão de novo E o pior de tudo Sabe o que que é o pior de tudo É que Eu sou obrigado Mesmo eu comprando outro Quero ver se comprou outro agora Mas eu sou obrigado a arrumar ele Por quê? Porque eu não Eu não me lembro A ser a Android dele Então Eu tenho que arrumar ele Pra poder passar as coisas dele Pro outro né Que eu comprar Então se arrumar ele Eu vou ter que arrumar do mesmo jeito Só que não Não deu o tempo Eu ia passar lá no Gui Pra deixar pra ele arrumar Só que Eu não consegui passar Vou ver se Se subindo agora Eu não sei que hora Que eu vou sair daqui também Eu vou ver se subindo agora Eu Eu consigo Deixar lá pra Tu é doido Esse celular aqui Até que parado Dá pra gravar Agora andando Ele não tem Ele não tem Estabilidade Sei lá como é que se fala Tu é doido É meus amigos Não é fácil A peleia Mas se Deus quiser Vai dar certo 2023 Começamos com o pé esquerdo Mas Tá bom Faz parte Acontece Acontece Bauzão Não tem ninguém em casa Vaziozinho É os dois Tem que pintar Essa porta também Queria ver Eu vou ver se não carregar Pra Criciúma Ou carregar Pra Curitiba Eu vou intimar o TT Pra pintar Essa porta aqui Que ele falou Que era pra pintar Tá bem fosca Pintado Pretão Bem brilhosinho Metão Vernizão Nela Pra ela ficar bem Brilhosinho Aí fica show Inverter essas rodas Tô só pra inverter Essas rodas Olha Cê tá doido Mas é os guris Desculpa aí A falta de De atenção aí Pra vocês Mas É que Deu esse Belozinho Aí Se Deus quiser Vai dar tudo certo Não tem o que fazer É os guris Pai Dá até de gravar Um Reels Com esse celular Como eu Ow, 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 ow.